Música Não, não pode perder Caiu Alexandre, abriu espaço, dá até pra arriscar, pé direito, a bola sumiu, foi bom Pé direito, pé esquerdo Opa Caiu Alexandre Quem sobe? Everaldo, pega a sobra, reclamou ali de um toque, a arbitragem deu sequência, chegou o Rubens Que escarquece Evitou a saída, vai ter que recomeçar, que bola que ele deu na dividida, recuperou, Tassiano, Everaldo fez o giro, pé direito Gol Gol Pé direito É Bahia Eberaldo, é tudo do gol, pra desencantar, pra quebrar o jejum Jean Lucas, vem o Bahia, pelo lado esquerdo, Jean Lucas, a bola na entrada da área, Cauli, Everton Ribeiro, pé direito Aaaaaaaiiii Nossa senhora, que gola, ai papaiado, mec, eu tô com muito sono, viado Qualquer hora eu vou fazer uma live dormindo igual um filho da puta aqui, tá Porra, puta que pariu, filho O único problema é que eu falo dormindo, tá Eu falo Não dá pra fazer live Imagina, moleque, começa a falar igual um filho da puta Caralho, tá maluco, filho Dá, porra, dá até merda, porque a galera vai sair da live, fica um bagulho esquisito, porra É, perfeito, é, tipo assim, teoricamente, o ideal pra você fazer live dormindo é que você fique falando, né, enquanto você dorme Porque aí é tipo, como se você estivesse fazendo uma live normal, tá ligado Só que sem o vídeo Caralho Essa é pica, tá Vou anotar isso aí, vou fazer uma live fingindo que eu tô dormindo, só falando umas coisas, balbuciando, até eu dormir Sonhando com o Datena Datena, não Ah Caralho, moleque, esse Pô, absurdo Essa imagem vai ser espetacular de ver toda a visão que tinha, toda a categoria do Everton Ai, desfiou, matou o goleiro Não tinha visto Tenta achar espaço ali, entra a marcação, bola sobra com o Hulk, bateu, pé esquerdo no cantinho, pra fora Não foi na direção do Betano Caio Alexandre, faz abertura, posse de bola novamente é do Bahia Caio Alexandre com liberdade Everaldo tá na área, vem o cruzamento, a bola não chega, Everaldo Tem rebote, Jean Lucas fez a tabela Ai, dá no Everaldo, talvez não Concentração do Hulk Já autorizado Ele na cobrança Hulk, pé esquerdo, a bola Meu amigo, vai, que porrada Marcos Felipe Escarpa, briga pela bola Uma pancada do Hulk, Marcos Felipe defendeu E aí o Bahia, arrancando no contra-ataque Jean Lucas, Ademir tá pedindo A enqueada de bola pro Ademir, chegou na dividida Juba, por dentro O torcedor já vai gritando, mais entusiasmado Um certo olé Nessa reta final, vamos até 50 Rafael Ratão Rolou, na entrada da área O chute colocado Golaço Caralho, bonito o gol também Corra É mais alto É Bahia Lúcio Rodrigues é o dono do gol Lúcio Rodrigues é o nome do gol Opa E aí E aí E aí Obrigado.